Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Brata sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Se toma, me pega bem em cima Se toma, me pega assim Ya não, me pega caramba Durso, eu passo a edição Me se barriers no fundo Samba ser様 Da morte 原 audio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL